O planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos oito planetas do Sistema Solar. É também o maior dos quatro planetas telúricos. É por vezes designada como o mundo ou o planeta azul. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos, a Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos, e a vida surgiu na sua superfície um bilhão de anos depois. Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera e outros fatores abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, a qual, em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial, permitindo a vida no planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como sua história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante este período. Acredita-se que a Terra poderá suportar vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos. Vamos agora a 10 fatos sobre a Terra que aposto que você não sabia. Validade do planeta Terra De acordo com um estudo publicado na revista Nature, em 1,15 bilhão de anos o Sol terá força suficiente para evaporar todos os oceanos e transformar o planeta em uma bola de fogo rochosa. Depois que a água evaporar e ficar em forma de gás na atmosfera, o planeta terá temperaturas de 1.600 graus. Um verdadeiro inferno. Isso acontecerá porque o Sol aumenta a quantidade de radiação com o tempo. Há 4,7 bilhões de anos atrás, o brilho e intensidade da estrela era 15% menor que hoje. O que provavelmente vai acontecer com a Terra é o que houve com Vênus e Marte. Se nosso planeta tivesse 5% mais próximo do Sol, por exemplo, todos nós estaríamos dizimados. Segundo o cientista e sua equipe, em cerca de 850 milhões de anos o Polo Sul terá temperaturas de 50 graus. Agora você pode imaginar como estará o Rio de Janeiro ou Salvador. Isso nos leva a crer que tanto o russo Konstantin Tsiolkovsky quanto o físico Stephen Hawking estavam certos. A única escapatória para a humanidade é encontrar um lar em outro planeta. Formato do planeta Desde tempos antigos, já se sabia que a Terra era redonda, embora algumas sociedades tenham resistido a essa ideia por muito tempo. Mas ainda nos dias de hoje persiste a dúvida. O nosso planeta configura-se como uma esfera totalmente perfeita, ou seja, com um raio igual em todos os seus pontos? Primeiramente, é importante que consideremos que a ideia de uma esfera matematicamente perfeita dificilmente será encontrada na natureza e em todo o universo. Essa concepção é, basicamente, uma construção intelectual humana e dificilmente se manifesta de maneira exata de forma natural. Nesse sentido, o modelo mais exato para expressar a forma da Terra é o geóide, ou seja, um formato quase esférico, mas com diversas deformações, diferenças de gravidade em vários de seus pontos e acúmulo de massa de maneira irregular ao longo de seu volume total. Além disso, as diferenças de altitude e profundidade não permitem também que o planeta seja exatamente redondo. Conhecemos apenas 0,0001% das espécies do planeta. No maior estudo deste tipo já feito na história da humanidade, uma equipe de cientistas americanos concluiu que a Terra é o lar de aproximadamente um trilhão de espécies diferentes. Se isto for verdade, significa que tudo o que conhecemos hoje representa menos de 0,0001% do todo. Para chegar a essa conclusão, os biólogos responsáveis pela pesquisa construíram uma base de dados usando mais de 35 mil análises de figuras microscópicas e não microscópicas, acumulando 5,6 milhões de espécies de todos os continentes. A Terra já colidiu com um outro planeta? Téia é o nome dado ao planeta que, de acordo com a hipótese do grande impacto, colidiu com a Terra, dando assim origem à Lua. Segundo esta hipótese, Téia formou-se por acreção planetária dentro da mesma órbita da Terra, mas a aproximadamente 150 milhões de quilômetros, no ponto lagrangiano L4. Téia permaneceu fixa nesta posição em harmonia com a Terra durante cerca de 20 a 30 milhões de anos. No entanto, à medida que o planeta crescia, as suas forças gravitacionais impeliam Téia para fora de L4. Durante algum tempo o planeta descreveu uma órbita cíclica em ferradura, saindo de L4, mas logo puxado para trás pela força de Coriolis. A cada novo ciclo, Téia ganhava mais velocidade e alcançava uma distância maior de L4. Finalmente, já depois de ter desenvolvido estratificação interna, Téia adquiriu massa e dimensão semelhante à Marte, suficiente para escapar de L4 e entrou numa órbita caótica. A colisão com a Terra tornou-se inevitável, visto que ambos os planetas ocupavam a mesma órbita. Quando Téia chocou com a Terra a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora, o impacto foi suficiente para vaporizar o planeta. Parte substancial do seu núcleo ferroso afundou na Terra e integrou o núcleo terrestre. O restante material foi projetado para o espaço. A acreção dos destroços deu origem à Lua. Terra faz mais movimentos que apenas rotação e translação. O planeta Terra realiza dois movimentos principais. Em um primeiro movimento, chamado de translação, ela traça uma órbita em torno do Sol. Realiza também um giro em seu próprio eixo, chamado de rotação. Cada volta ao redor do Sol representa um ano, enquanto cada giro em torno de seu próprio eixo define um dia. Apesar de a translação e a rotação serem os principais movimentos que o planeta realiza, não são os únicos. Existem pequenos movimentos que não exercem uma influência tão grande quanto a rotação, responsável pelos dias e noites, e a translação, responsável pelo ano e estações. Os outros movimentos são precessão dos equinóceos, movimento que dura 25.800 anos para se completar. Nele, o eixo terrestre realiza um círculo. Notação, influenciada pela gravidade do Sol e da Lua, a Terra oscila seu eixo em até 700 metros e retorna à posição original. Cada ciclo desse movimento dura 18,6 anos. A chamada oscilação de Chandler é um movimento oscilatório do eixo de rotação da Terra. Esse movimento faz com que a Terra se desloque até um máximo de 9 metros da posição esperada em um determinado momento. Sua duração é de cerca de 433 dias, ou seja, esse é o tempo que demora para completar uma oscilação. Temperatura mais alta e mais baixa registrada na Terra A temperatura mais alta já registrada na Terra foi de 56,7 graus Celsius, em julho de 1913, no Vale da Morte, no meio do deserto do Mojave, na Califórnia. Parece estranho que esse recorde de 109 anos ainda não tenha sido quebrado, e, de fato, essa marca tem suas controvérsias. Por se tratar de um registro muito antigo, há algumas dúvidas se essa temperatura foi mesmo tão alta assim. Até porque o recorde não chegou a ser duplamente verificado. De todo modo, o recorde já foi homologado pela Organização Meteorológica Mundial que, recentemente, afirmou que irá revisar a marca. Outros locais possuem registro de temperaturas ainda mais elevadas, apesar de as medições não terem sido comprovadas. Euazisia, na Líbia, por exemplo, pode ter tido um calor de 58 graus Celsius, em 1912, marca não considerada pelos órgãos internacionais. Já a temperatura mais baixa já registrada na Terra diretamente por termômetros posicionados no solo foi de menos 89,2 graus Celsius em 21 de julho de 1983 na Estação Vostok, uma base científica na Antártida considerada o polo do frio. Sob outros métodos menos confiáveis, temperaturas mais baixas foram registradas em outras partes do continente, como menos 93,2 graus Celsius em 10 de agosto de 2010 e menos 95 graus Celsius segundo uma estimativa de 2009. Estamos poluindo o universo. O lixo espacial já é um grande problema. E, com um número cada vez maior de destroços na órbita da Terra, nosso planeta pode, em um futuro próximo, ganhar seus próprios anéis, como os de Saturno, só que compostos por detritos espaciais. Ao menos é o que alerta o professor Jake Abbott, da Universidade de Utah. Antes de o primeiro satélite artificial ser lançado à órbita da Terra, em 1957, o espaço próximo ao nosso planeta era um lugar relativamente limpo e despovoado de objetos criados por humanos. No entanto, de lá para cá, este cenário mudou drasticamente à medida que a humanidade a humanidade lança mais foguetes e novos equipamentos à órbita, como os satélites. Embora parte destes destroços sejam atraídos pela gravidade da Terra e, portanto, queimem durante sua reentrada na atmosfera, um bom número deles permanece orbitando o planeta. O professor Abbott afirma que a Terra está prestes a ter seus próprios anéis, que serão feitos de lixo. Segundo estimavas da Agência Espacial Europeia, que monitora constantemente esta população de destroços, atualmente existem 170 milhões de pedaços de lixo espacial com mais de um milímetro. Desse total, 670 mil são maiores que 1,27 centímetros. Pode parecer algo pequeno, mas esses fragmentos podem provocar sérios problemas se atingirem satélites em operação, naves, telescópios espaciais ou até mesmo a Estação Espacial Internacional. Em março deste ano, por exemplo, satélite Starlin e OneWeb quase colidiram em plena órbita, o que poderia ter gerado ainda mais destroços. Já no dia 15 de novembro, os astronautas da ISS precisaram se abrigar em espaçonaves por conta de uma nuvem de lixo espacial que atravessaria a órbita da unidade orbital e poderia colidir com ela. Marte acumula 7,1 mil quilograma de lixo humano em 50 anos de exploração robótica. As pessoas exploram a superfície de Marte há mais de 50 anos. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Espaciais Exteriores, as nações enviaram 18 objetos feitos por humanos para Marte em 14 missões separadas. Muitas dessas missões ainda estão em andamento, mas durante as décadas de exploração marciana, a humanidade deixou para trás muitos detritos na superfície do planeta vermelho. Por que conhecemos mais sobre o universo do que o próprio oceano? Cientistas fotografaram com sucesso um buraco negro, pousaram rovers em Marte e enviaram espaçonaves para o lado escuro da Lua. No entanto, uma das últimas fronteiras desconhecidas e uma das mais enganosamente famiu um dos maiores desafios de exploração do oceano se resume à física. O doutor Gene Kalfeldman, oceanógrafo do Godard Space Flight Center da NASA, explica que o oceano, em grandes profundidades, é caracterizado por visibilidade zero, temperaturas extremamente frias e enormes quantidades de pressão. Embora você não perceba, a pressão do ar empurrando para baixo em seu corpo ao nível do mar é de cerca de 15 libras por polegada quadrada. Se você fosse para o espaço, acima da atmosfera da Terra, a pressão cairia para zero. No entanto, se você mergulhar ou pegar uma carona em um veículo subaquático, essas forças começarão a se acumular conforme você desce. Segundo um estudo americano de 2001, seria possível mapear a totalidade do fundo do mar além dos 500 metros de profundidade com um único navio oceanográfico trabalhando durante 200 anos. Com 40 embarcações, levaria 5 anos, disse Walter Smith, geofísico da Agência Americana Oceânica e Atmosférica, ao estimar o custo da operação entre 2 e 3 bilhões de dólares. Pode parecer muito, mas é menos do que a NASA prevê gastar em sua futura missão de exploração de Europa, a misteriosa lua de Júpiter, afirmou o cientista. A Terra possui duas luas? A Terra tem, de certa forma, duas luas. A descoberta surpreendente foi feita apenas em abril por cientistas da NASA, mas segundo eles a órbita do segundo satélite natural já dura 100 anos. Foi mais ou menos nessa época que a Terra absorveu esse segundo satélite, que é muitíssimo menor que a nossa lua, entre 36 a 91 metros, contra 3,4 mil quilômetros de diâmetro do nosso satélite natural. Exatamente por causa do tamanho e da distância dele para a Terra os cientistas demoraram tanto para achá-lo. A nova lua está entre 38 a 100 vezes a distância da lua para a Terra, 384 mil 403 quilômetros, variando de acordo com a trajetória. O nome não é exatamente muito atrativo, 2016-Rho 3, o que deve mudar assim que os cientistas decidirem por um nome melhor. Segundo os cientistas, nosso novo mini-satélite deve permanecer em sua trajetória por mais algumas centenas de anos. Um novo oceano? Uma rachadura de 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia é a primeira pista de algo muito maior que está acontecendo sob o continente africano. Três placas tectônicas estão, lentamente, se separando, num processo que dividirá a África em duas criando uma nova bacia oceânica daqui a milhões de anos. Para chegar a essa conclusão, o estudante de doutorado da Universidade de Lides Christopher Moore vem utilizando medições de satélite para monitorar a atividade vulcânica da África Oriental. Este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como a fenda continental se torna uma fenda oceânica, explica Moore. A região é o Triângulo de Afar, conhecido como o lugar mais quente do planeta graças aos seus numerosos vulcões ativos. Moore estudou as características geofísicas do armazenamento de magma em um desses vulcões, Herta Ali, que apontam para a conversão da região em um centro de expansão oceânica. Alguns pesquisadores, porém, questionam se as colisões tectônicas em curso no norte e leste da África impedirão que essa transição ocorra. O limite de placa na região Afar está se espalhando em velocidades diferentes, mas as forças combinadas dessas placas estão criando um sistema de cordilheiras no fundo do mar, onde eventualmente um novo oceano se formará. O Golfo de Áden e o Mar Vermelho inundarão a região de Afar e o Vale do Rift na África Oriental, e se tornarão um novo oceano. E essa parte da África Oriental se tornará seu pequeno continente separado, avalia aqui em McDonald, geofísico marinho e professor emérito da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. No próximo episódio, vamos conhecer melhor a NASA, como e por que ela surgiu, e vamos te contar alguns segredos que a agência norte-americana já nos revelou. O que não é segredo é sua importante presença no próximo episódio. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.